Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com The Sims 2, desafio... Não tem desafio, só The Sims 2 Família Fox mesmo! Estamos aqui fora, eles estão aqui fora, né? Eu quero ver a reação deles quando entrar nas suas casas. O enxerido do Gabriel já estava ali na casa da Kiara, vai ser difícil, gente. Ó o Donatello indo também, tá fazendo o que, Donatello? Olha o que eu acabei de ver que está flutuando no quarto da Kiara. Essa prateleira infantil aqui, eu procurando, procurando, procurando ela pra tacar no quarto do menino e a prateleira ficou invisível, ó. Vende, vende, vende então. E The Sims e seus bugs, né? Ô Donatello, você tá fazendo o que aí, meu filho? Ah, a porta, gente, acho que ninguém consegue... Cadê a porta da casa? Bom, tive que colocar uma outra porta aqui, ó. Eles não têm dinheiro pra comprar, então eu peguei a que estava na varanda da Kiara mesmo e depois eu reponho, né, as portas, porque o jogo me trollou, roubou a minha porta... Eita, pô, vocês tão futum... É a criança, olha isso daqui! É um filhote de gambá, gente? Toma, essa criança, eu não aguento esse futum! Ai, cara, ainda nem pra cuidar, né? Taca no quê? No colo da avó, misericórdia. Olha os dedos! Ela está tocando um jazz muito louco aqui. Minha filha, você aprendeu música onde? Que eu não lembro, me fala. O que foi? Não dá pra subir a escada. Ai, eu coloquei a coisa no meio. Olha que judiação! Ninguém quer a criança! Lisandro! Olha onde ela atacou o bebê! Olha onde ela atacou o menino! A menina, gente! Eu tô com o Michael na cabeça. Olha onde ela atacou a Sophie e Kiara! Ai, gente, eu vou ficar doida agora. Eu não sei se melhorou ou se piorou fazer duas casas, hein? Pega ela aqui. Ai, tem que trocar a fralda dessa criatura, né? Gente, eu vou ficar doida! Ainda bem que não veio gêmeos, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Troca a fralda da Sophie, coloca ela no berço. E cadê o Dedé que já estava indo lá pra outra cama? Meu filho, sua cama é essa? Vem que dormir. Ninguém tomou isso aqui não, né? Olha só o que eu coloquei aqui. Aquele elixir. Eu vou chamar de elixir porque eu esqueci o nome disso. Da vida. Para Kiara beber! Porque eu quero aproveitar que ela está com humor aqui, ó. No platina. O que foi que me trouxe pra cá? Ai, filha, não. Não me mata do coração não. Você tá apertada? Ai, ela me deu nas calças. Ah, tá bom. Pelo menos não morreu. Falei, ué, como assim? Vai morrer, filha? A minha câmera me trouxe pra cá? Não. Lisandra, não é nada. Ninguém viu. Vem aqui, ó. Tomou um banho. O que aconteceu agora? Por que a minha câmera me trouxe pra cá? O que aconteceu? Que hora foi trabalhar? Cadê o bebê? Ai, gente. Eu perdi a bebê na casa agora, tá? Ela não pegou. Ela não pegou a Sophie. Ô, ô, gente. Eu vou ficar doida. Não, eu vou ficar doida. Ô, pai. Cadê você, pai? Vem cuidar da sua cria. Sophie, está congelando. Como qualquer pai ou responsável deve saber, uma criança não deve passar muito tempo exposta ao frio. Aquece Sophie para não ter problemas com serviço social. Isso, Lisandra. Você voltou pra pegar a criança que você tá com de madrugada aí? Ô, sua cara de pau. Você nem vai ver na cara? Ó, ó, ó. Não, agora você vai cuidar? Não, você vai cuidar da criança Futum primeiro. Eu esperando a criatura uma hora pegar a bebê e olha onde ele tá. Gente, vão levar a Sophie. Vão levar a Sophie. Eles não querem pegar. Ô, Donatello. Donatello tá vindo aqui. Pega. Pega a sua neta, por favor. Pega, porque eu tô com raiva da Lisandra. Ela não quer pegar. Pegou, filho? Vamos cuidar. Ai, só esse vô mesmo pra cuidar, né? Ô, vô, que é melhor que o pai. Porque o pai tá lá dormindo no chão. Que absurdo, né, Donatello? Sua mulher, ó. Que tá com a criança ali. Nem parece que teve gêmeos, aquela criatura. Ai, gente. Não, não bugou. Eu não tranquei. Eu ia trancar as portas pra eles não ficarem trocando de casa. Mas eu não vou trancar, não. Até porque eu não tenho como fazer isso. Ai, foi, gente. Ufa, foi. Calma. Vai dar tudo certo. Não vão levar a Sophie no segundo dia de vida dela, coitada. Vocês viram que ela nasceu. Eu já finalizei o episódio. Já construí a casa aqui. Não presenciamos um diazinho de vida da Sophie ainda, tadinha. Porque logo que ela cresceu, eu coloquei eles aqui pra fora pra reformar a casa logo. E você, criatura, acorda. Ai, ninguém consegue subir por causa da árvore. Então a culpada sou eu. The Sims 2 é quase impossível você ter várias pessoas com bebê, com bicho aqui. Vão levar meu cachorro embora, gente. Ele comeu lá. Ele tava morrendo de fome. Ele foi trabalhar morrendo de fome, fedido, com sono. Até o cachorro tá mal. Quicho de ação. Ah, Donatello, faz um carinho na Sophie. Acaressa a Sophie. Ai, gente, tadinha. Ela ficou a noite toda no frio. Que boa desnaturada. E tia, né? Karina, eu vi você tacando ela lá pros braços da Lisanda. A Lisanda tacou no chão e ninguém pegou a criança. Oh, vovô babão. Acho que é a primeira vez que ele pega a Sophie, gente. A Rafaelle Santos até falou pro Donatello interagir com a barriga da Chiara também. Porque eu acho que só o Dedé interagiu. Ó, Chiara, eu vou te ignorar, tá, filha? Ignora essa oportunidade de trabalho. Porque eu tô muito doida aqui nessa casa. Não dá pra me vencer agora. E passou tão rápido que ele não pôde brincar com a barriga. Ai, que bonitinho. Ele não pôde acariciar nem brincar com a barriga da Chiara, sabe? Tá, depois de 300 reformas aqui. 300 coisinhas. Eu sabia que ele ia ter que mexer nas coisas. Bom, calma. Está tudo tranquilo agora. O Donatello, ele foi sozinho lá pra casa dele comer. Vai lá, Donatello. Aqui não tem comida, né, filha? Aqui tem que cozinhar. Ó, vocês estão em casa. Não foram pra escola. Mataram aula. Quer ver que eles mataram aula, gente? Não tô acreditando. Vai os dois agora andar até a escola. Gente, eles mataram aula. Vocês vão ser expulsos da escola particular, seus CDF. Vocês não são CDF? Por que que vocês não estudam, então? Taquei um papel de parede aqui na parte de baixo. Porque o ambiente caía muito com eles aqui embaixo. Ainda cai, mas não tanto assim. Porque não tem nada, né? Não tá decorado nem nada. Já coloquei o Donatello pra trabalhar. Cadê o Dedé? O Dedé não trabalha hoje. Trabalha sim! Vai trabalhar, filho! Isso, fica na cama. Ah, não. Nem pra trabalhar prestes, esse Dedé. Vou ficar até quieta. Gente, olha que legal que eu acabei de perceber. Vou colocar a Lisandra pra vir pra cá. Vamos ver se ela vai pular esse carrinho. Eu acabei de ver. Eu acho que ela pulou. E eu não tinha percebido que o The Sims 2 dava pro Sims pular os objetos. Porque o The Sims 3, eles desviam. Gente, a Lisandra pulou o carrinho. Nossa, The Sims 2 e suas interações. Olha só. Maravilhosa. Olha esses adolescentes que folgado. Chegaram e tacaram aqui a lição de casa na casa alheia, né? Vocês não tem casa não? Tô achando que a casa da sua irmã é depósito? Tá, saber que isso ia acontecer eu já sabia, né? Que eles iam ficar alternando as casas. Mas tá bom, né? Finge que é coisa de família. Eles gostam de ficar muito próximos. O importante é que eles tenham o canto deles. Ah lá. Quem está aqui se vangloriando pro nada, né filha? Pro além, pras casas alheias. Vira pra sua casa. Pra se vangloriar pra sua casa nova. A Kiara acabou de receber uma promoção. Agora ela é encarregada. Vem dormir, Donatello. Larga essa criança. Ah, ela tá com fome. Ai gente, eu não vou dar conta, tá? Eu não vou dar conta. Eu queria que esse bebê crescesse bem, Sophie. Não. Mas eu acho que ela não vai crescer bem não, hein? Porque eu não tô conseguindo nem cuidar da criatura direito. Tem um leite esperto aqui só. Mas é só pra quando ela for beber. Eu vou tentar deixar ela com aspiração no verde. Ou platina. Ou ouro. E a gente dá esse leitinho aqui pra ela. Dedé, faltou o trabalho hoje. Isso não impressionou nem um pouco a chefia. Ai gente, olha. Ele faltou o trabalho. Ele faltou o trabalho. Né, Dedé? Não presta pra trabalhar. Não presta nem pra dormir na própria cama. Nem pra cuidar do filho. Você presta pra quem então, meu filho? Tem que trabalhar pra trazer os 3 mil simulis pra casa. Tá, falando sério agora. Eu vou ter que prestar atenção no horário de trabalho deles. Porque todos estão trabalhando, exceto a Sofie, obviamente. E Donatello que vai cuidar da Sofie em casa, viu? Porque o resto das pessoas estão trabalhando. Karina trabalhou duro. E agora ela alcançou o topo da carreira estudante de medicina. Karina, parabéns. Agora ela é emergencista. Olha que legal, gente. A Keila Oliveira disse pra gente colocar a Karina em alguma especificação na universidade. Que ajude ela na carreira científica. Já que ela tem o nível 10 em lógica. A Karina tem o nível 10 em lógica? Tem, ela tem nível 10 em lógica. Os sims são meus e eu mesmo não sei. É tanto sim, gente. Tanto sim. Bom, o que podemos fazer? Se não for bugar, a gente altera a Karina quando ela voltar da universidade pra científica. Mas eu acho que ela não vai achar, hein, gente? A carreira de científica pra ela. Então a gente pode deixar ela na carreira de médica mesmo. Já que ela é emergencista? Emergencista, eu acho, né? O nome da carreira dela. Eu estou com medo desse medidor de humor da Karina, da Kiara, cair. E a gente não conseguir fazer ela beber lá o elixir, sabe? Porque ela tá no platina. Ô, Kiara, come qualquer coisa aqui, ó. Aqui, ó. Come um lanche. Come biscoito aí mesmo, vai. Qualquer coisa. Só pra melhorar essa sua fome um pouquinho. Porque quem está cozinhando... Não olha pra mim não, filha. Quem está cozinhando é o Dedé, tá? Ele cozinhou a comida que estragou porque não deu tempo de eu colocar na geladeira. E ele vai cozinhar um espaguete agora. Espero que ele não taque fogo na minha cozinha, hein, Dedé? Pra muita coisa, eles têm que ficar vindo aqui na casa dos pais. Quebraram lá a banheira, ó. Foi o Gabriel dando banho aqui no Sancho. Quem tem que precisa de mecânica? Quem precisa de mecânica? Ficou melhor assim. A Kiara Karina. Vai lá, Karina. Tô ficando doida, gente. Tô ficando doida. Eu vou ter que pegar a mãe agora de jogar com duas casas, tá? Eu estou percebendo que eles estão mudando de casa muito porque não tem as coisas aqui na casinha deles, sabe? Tipo, lixeira na cozinha. O básico não tem. Kiara está com 12 dias de vida. Não, quer dizer, falta 12 dias pra virar idoso. Vamos ver agora. Funcionou! E aí, Kiara? Kiara bebeu uma vez. Ela vai beber mais. Comprei um novo, tá? Aquele lá acabou. Era o restinho do Natelo ainda. Ela tem 44 mil pontos de aspiração. Isso depois que eu comprei, hein? Kiara está bem nos pontinhos. E aí? O Dedé será idoso em 24 dias. Eu vou deixar a Kiara próximo disso. Kiara agora será idosa em 24 dias junto com o Dedé. Muito legal. Os dois vão fazer aniversário no mesmo dia. Vou guardar isso daqui no inventário da Kiara, esse que sobrou. Porque se a gente precisar usar, pelo menos tem mais um restinho guardado. Eu não gosto de ficar usando isso aqui sempre. Vocês sabem disso. Mas eu gosto de usar pelo menos uma vez aqui na vida adulta dos Sims. Já que eles não têm o jovem adulto aqui no The Sims 2, né? Isso é muito ruim porque eles envelhecem muito rápido. Será que tem um mod no The Sims 2 que faz a gente especificar as portas para os Sims? Por exemplo, deixar aqui a porta trancada dessa casa só para o Dedé e a Kiara entrar e assim por diante? Porque se tiver, talvez eu adicione aqui no jogo, tá? Senão não vai fazer muito sentido a gente ter feito uma casa para eles aqui. Se vocês souberem se tem, me digam aqui nos comentários e da onde que é. Se é do mod The Sims ou da onde que é. Como vocês sabem, eu não jogo com mod nenhum. Mas mod que faz total diferença sim. Que parece mais com o The Sims 3. Que não é uma coisa muito distante aqui dos The Sims. Eu gosto de colocar porque fica muito complicado, sabe? Tá, percebi que essa cozinha deles aqui está muito no básico, sabe? Não tem nem pia, gente. Eu não coloquei uma pia para eles. Como eles já tem aqui 3 mil no núcleo família, não pela ajuda do Dedé, né? Que essa criatura fugiu de casa, não. Fugiu do trabalho. Vou comprar algumas coisas aqui para reformar essa cozinha. Pronto, agora sim. Por enquanto está desta forma aqui. Conforme a gente for ganhando dinheiro e eu senti realmente muita necessidade de alguns itens, eu vou comprando aqui para a casa deles e para a casa do Donatello também. Como, por exemplo, uma lixeira. Eu não tinha colocado lixeira aqui, nem um processador. E eles estavam indo lá fazer a comida com o processador do Donatello. Levando lixo lá para a casa do Donatello. Ninguém leva lixo lá para a lixeira lá fora. Para de reclamar, Dedé. Você tá futum, filho? Você vai tomar um banho que o chuveiro vai tirar o seu futum. Não eu. Tá reclamando para mim porque... Olha o estado da minha casa. Olha isso daqui. Pratos sujos para tudo que é canto. Lição de casa pelo chão. Possa de xixi no chão porque a Lisandra fez xixi no chão e não limpou. E uma criança dormindo no chão. Donatello vai querer matar a Chiara porque ele não era assim com a Chiara, sabe? Ele não era. Donatello, você vai ter que pegar, filho. Vem aqui. Sophie tá sendo o bebê mais maltratado dessa série até agora. Tadinha, gente. Não, eu vou focar mais nela. Eu tô crendo que a menina tá no berço e ela está onde? No chão. Lisandra colocou ela ali. Certeza da mamadeira aqui pra Sophie e coloca ela no berço do Donatello que ela tá com fome. Donatello tá cuidando mais da Sophie do que a própria mãe. É o que tá lá, ó. Fazendo o quê? Dormindo. E olha as necessidades da Chiara. A Ana Flávia Santos disse pra gente pegar a recompensa de carreira do Dedé. Como que a gente faz isso? Será que aqueles itens que estavam aqui no inventário dele, algum, é recompensa de carreira? Primeira vez nesse episódio que a Chiara pega a Sophie. Não pegou. Eu falei pra você pegar. Pega. Segura, Sophie. Vou descobrir o que ela quer. Ela não tá futum. Provavelmente é fome. Então é carinho, né? Que essa mãe desnaturada, né, Karina? Seu pai não era assim com você não, viu, minha filha? Você ficava no pé dele lá, ó, pedindo atenção quando era bebê. Eu lembro disso. Agora não quer dar atenção pra bebezinha? Muito interessante. Quem vai meter a mão agora pra consertar esse rádio? Donatello. Vem aqui, filho, que tudo é você, né, Donatello? Tudo é você. Quero ver quando você morrer. Na sorte, eu acabei de achar onde a gente pega o prêmio de carreira do Dedé. É bem aqui, ó. Em premiações de carreira. Como que eu não vi isso antes? Sou muito cega, né? Saco de pancada super esforço. Que legal. Onde eu vou tacar esse negócio gigante, ô Dedé? Vou pôr aqui fora por enquanto. Pelo menos fica pra toda a família usar, né? Sabe o que eu estou reparando? Por que que nessa parte de desejos, não tá mais dois desejos aqui em cima? Lembra que estava mais dois desejos? Por causa das férias? Não é pra sempre? Bom, eu disse que eu queria ver a reação deles entrando na casa e convivendo aqui logo após a construção. E essa é a reação deles. Muita bagunça, muita zona, muito fora de casa. Esses bandos de roeira não sabem ficar nas suas próprias casas. Tem que ficar nas casas alheias. Tá complicado o negócio aqui. E creio eu que no decorrer do tempo eu vou pegando a mãe aqui de cuidar deles. Vou começar o próximo episódio com a barrinha de necessidade de todos cheio. Porque senão não vai dar. Eu vou ficar nessa correria maluca. Papai, ó. Pegou aqui a Sofia um pouquinho. Faz carinho. Não, não, não. Põe no berço. Faz um pouquinho de carinho que é a primeira vez que você pega ela nesse episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. De se inscrever se ainda não for inscrito. E deixar seu comentário aqui embaixo pra mim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.